Em reunião plenária, a vereadora Liana Cirne criticou a condução da pandemia pelo governo federal e destacou a importância da vacinação em massa. É necessário vacinar o povo brasileiro com urgência, senão teremos muito mais mortos e muito mais falências. Faz um ano que o des-presidente Bolsonaro diz para sua claque que é necessário cuidar da economia e não da saúde. Diz que lockdown é sinônimo de derrocada da economia. E um ano após os seus desmandos, o que nós vemos é economia completamente falida, as pessoas passando fome e morrendo. São mais de 270 mil óbitos. Espero que hoje, com a nossa autorização para a formalização do consórcio, Recife possa avançar na aquisição das vacinas e nós possamos avançar na contramão da ré que o presidente Bolsonaro colocou no nosso país. Muito obrigada.